o zumbi apocalipse fala galera youtube assistindo o vídeo abaixo do vídeo aqui do meu canal eu sou o hunter e hoje pessoal é o seguinte vocês sabem mas assim quando a masmorra é lançou aí né tinha isso como vocês entrar na masmorra e pegar implante sair com implante mesmo se você acabasse perdendo ou algo do tipo é claro né isso é se você estivesse no modo casual então já vai deixando o like se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo aí é difícil pedir aqui pra você deixar o like então bora bater a meta é de 100 likes agora aí né hora que bora alegre ali sem like é o seguinte sem enrolação eu não vou levar nada lá pra dentro lá pra tudo da masmorra não vou levar nada essa coisa que se eu perder é não tem nada demais é a única coisa vou tá levando é minha espada aqui me espada o arco e só não é uma esquina fibra de fibra fazendo isso acho que eu não vou precisar até porque minha missão de hoje é só ver se eu consigo pegar é implante senão amor na masmorra de guardar eu vou levar algumas coisas aqui pronto é o suficiente cliente e foi com meu piteiro mas antes eu não fazer burrice deixa eu me preparar aqui então amanhã de manhã eu volto você pronto só já amanheceu e eu tô com o com o necessário acaba já amanheceu tô com o essencial aqui para entrar tá indo lá na masmorra então vou tá indo lá na masmorra quando eu tiver lá eu volto com você já tô no obelisco vermelho lembrando pode ser em qualquer obelisco e você também tem que tá level aí acima de level 40 ou level 40 para tá entrando na masmorra já tá entrando aqui você aqui acessar dano a hora entrar e aí tá no daqui hard aonde porque tem grátis aqui né e aí tem o somzinho mudou bora ver se consigo pegar implante de algum dia no e sair da masmorra com ele né eita tudo diferente mas morra de gelo em tá deixa eu ver se consigo achar um dino aqui que não seja ele tá ali tem um ali ó eu quero de ir no íris eu quero de ir no íris esse já vai ser o meu primeiro então eita não deu não vou atrás de outro sei que eu já já levei foi tudo junto né e eu vi um aqui assim ó a não era um baú você quer um dino aqui ó e é eu perdi uma chance de pegar o implante aí mas parece contra o outro eita e se contra o outro mas para lá pela frente né deixa eu ver o que eu peguei aí naquele aí naquele eu peguei o baú ali ó quando aparece essa chave aí pessoal porque só dá para sair se você completar a masmorra né só que você consegue levar se completar mas morrer eu quero ver se eita tá mas pega como é que passa isso aqui se o implante do dino dá para passar e não sei como é que passa não tá mas seu time aqui ó 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ai ai me pegou o bicho parece que aqui já é a primeira eita deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim vou conseguir levar nenhum implante não não é dessa vez mas da próxima o pessoal antes de eu finalizar ele deixa eu ver se consigo pegar implante de algum desses dias aqui e é infelizmente não tá dando né tá vou tentar o que de noção aqui a de novo esses bichos aqui vem oi meu chapa eita já era eu rápido rápido de ver se consigo pegar implante eu peguei ah não pessoal tem que completar a missão para só ir ficar sem que o implante deu ruim ah 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 não é assim tá agora né Tá, meu piteiro tacado Deixa eu renascer aqui Tá, cadê meu piteiro, fã Ele tá aqui, eu tô ouvindo barulho Aqui, ele aqui Tá, vocês viram aí que eu Fui lá na Amazonas, mas não consegui Deu ruim Não consegui ali Tá trazendo implante do Dino Ou eu consegui, calma aí, rapaz Ah, não é não É do Dimofodonte, é do Dino que eu tinha domado Antes, aquele Dino pequeno lá Vocês viram aí que eu não consegui Tá pegando implante, né Lá na masmorra Porque pra sair com implante Tinha que completar a masmorra Nem consegui completar a masmorra Nem consegui sair com implante Então é isso aí, pessoal Se vocês querem que eu volte lá na masmorra Pra pegar implante de algum Dino Pra tentar completar a missão Comenta aí bastante O que vocês querem Que eu faço lá na masmorra Se vocês querem ou não querem Que eu volte na masmorra, né Mas foi isso aí Não consegui, tá Não consegui pegar No implante de nenhum Dino Primeiro se eu não tivesse luteado ele lá Pegado a carne tão rápido Assim, talvez eu já podia ter testado logo Já vi, é visto que não tinha como pegar Mas tive que ir em uma dungeon Pra ver que não tinha como, né Mas isso aí, então É isso aí Então já deixa seu like Se inscreve no canal Até a próxima Falou e fui Um A CIDADE NO BRASIL